Hello, hello, domstarvianos! Aqui é Bruno System, com mais um episódio da nossa série com Walter, episódio número 38. Eu vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série, então vamos continuar nossa aventura. Pessoal, eu estou aqui pela primeira vez com o Ricardo, do canal Química com Jogos. E aí, Ricardo, como é que você tá? E aí, tudo bom, Bruno? Tudo bom, galera? Beleza, e também, marcando mais uma vez a presença aqui, o grande insoniado. E aí, Insônia? Opa, e aí? Bom, pessoal, como eu disse no vídeo anterior, hoje iremos matar o monstro das sombras, ou melhor, o boss das sombras. São três, cavalo, bispo e torre. Mas antes, precisamos de alguém com cura, e o Insônia vai fazer essa presa pra gente. Só que eu sou inteligente, eu deixei a Warby lá. Eu trouxe os itens, mas esqueci da Warby. Oh, beleza. É, então, eu tava olhando aqui na Warby, no chefe. Três itens. Tá, então aí, eu vou lá pegar, então já vem. Ô, Ricardo, vem comigo. Enquanto o Insônia fica aí. Eu vou deixar você na base lá. O que precisamos fazer, pessoal, é só fazer as estátuas primeiro. Porque a nossa wig irá fazer os nossos itenzinhos. Olha, chega... Tá na porrada aí. Sirva-se à vontade aí, Ricardo. Se quiser pegar o que você quiser aí, ó. Vou pegar aí. Eu vou lá com o Insônia. Então, Insônia, você mesmo faz o seu totem aí. Obrigadão. Nada. Ele vai entregar o totem e vai mudar de personagem. A parte boa de mudar de personagem é que, por mais que a sua tarja estivesse preta, a sua vida lá embaixo, ele volta revigorado. Olha só. A temperatura também. A temperatura também, né? Se embora, então, Insônia. Ricardo, no final desse episódio, haverá uma morte sua, tá? Pois é. Só não sei onde é que tá o cemitério. É, o cemitério e depois eu mostro pra você. Não vou mostrar agora, senão você vai ficar assustado. E toma cuidado com a Anastácia e a bífala russa. É, eu já tomei umas duas porradas dela, mas eu deixei ela quietinha. Tomei umas duas porradas dela? É porque você é visita, né? Você não pode bater, né? Ah, cara. Eu vou fazer uma coisa muito interessante que eu não fiz nessa série ainda pra vocês dois. Vamos lá. Ah, tô gostando. Você é especial aqui, hein? É, é assim, pessoal. Eu não uso Global Position no meu mundo porque isso pesa. Então, como mostrar o mapa para o pessoal, sendo que não tem Global Position? Existe uma técnica aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu preciso de uma bússola e quatro tabos. Preciso de um flint. Que bom que eu sou preparado e tiro são flint. Tá. Não tem no baú. Valeu, Insônia. Ó, Insônia já me ajudou aqui, ó. Eu só precisava de um pouco de madeira. Uma bússolazinha e quatro tabos. Eu consigo fazer só duas, mas eu vou pegar aqui. Tem carne no baú aqui. Ah, pode crer, tá embrulhado, né? Isso, eu não sei o que é. Se for alguma coisa muito importante, aí você pode pegar. Não, acho que é... É carne mesmo. Só que eu não sei qual é o embrulho que tem. Ah, o show me aparece. Isso. Sim. Esse item que eu vou fazer para os meninos aqui, é um jeito de liberar o mapa. Tudo que eu já olhei, eles vão conseguir enxergar. Isso facilita um pouco. Enquanto estamos preparando essas partes técnicas, vou pedir para o Ricardo aqui, que é dono de um canal lá na plataforma roxinha, falar um pouco o que ele faz, o que ele grava. Então, galera, no momento eu estou com um canal que está focado em Don't Stop Together. Vez ou outra, a gente tem um single player também, mas na maior parte do tempo é o Together mesmo. E o canal começou com Oxenor Included, que é outro jogo também da Clay. E hoje mesmo eu estava fazendo live dele, né? Eu espero jogar um pouquinho mais de Oni, né? Que a galera que é desse nicho aí está pedindo bastante para eu voltar a jogar ele. É, o pessoal gosta. Se quiser matar aquela Lula ali, ô Ricardo, ela está bugada ali. Foi embora. Correu, ficou com medo. Ficou com medo. Opa, alminha. Opa, alma. Olha. Vamos acabar com esse bicho aqui, ó. Muito obrigada pela alma. Nada. Agora te possuo. Só vai faltar mesmo as estátuas. As estátuas a gente faz lá. Tá, você leva a pedra. A gente faz... A única coisa que falta mesmo são as almas para o Insônia, né? Tem bastante aranha aqui para cima, Insônia. A gente já pega, já. Ah, sim, sim. Você está fazendo umas almôndia para mim? Isso. Faz almôndia para vocês, hein? É bem simbuloso. Ô Ricardo, você falou que você está fazendo live lá de Don't Starve e Oni. O que mais que você faz mesmo? Valorant você não está fazendo? É, eu jogo Valorant, mas no momento eu estou sem poder fazer por limitações técnicas, né? É, essa parte. Porque ele não está rodando. Em questão do Oni aí, você manda bem ou você está aprendendo ainda? Não, Oni eu faço tryhard. No momento, como a galera que... Como eu estou jogando porque a galera está pedindo, eu faço mais tutoriais, sabe? Mas o meu foco é tryhard mesmo. É fazer todas as conquistas na Steam, na dificuldade máxima. Porque lá a gente consegue setar a dificuldade, sabe? Não é igual Don't Starve, assim, que a dificuldade depende do personagem, né? Você vai de Wes, ou então você vai com algum outro personagem e fica mais difícil. Pessoal, eu fiz a mesinha aqui, que você faz justamente aqui em Science. Uma bússola, quatro tábuas. Depois que você faz essa mesinha, você simplesmente faz um mapinha. É só chegar perto dessa mesinha, que era tipo uma máquina, abre uma abazinha. Abazinha? Uma abazinha. E você precisa de uma pena e um papiros. Você fazendo isso daqui, é bom fazer quem conhece o mapa bem. Agora eu vou entregar um para o Insônia e um para o Ricardo. Assim que ele usar esse mapa, ele vai conhecer tudo que eu já conheci nesse mapa. Pessoal, é importantíssimo vocês terem assistido o vídeo anterior, ou pelo menos saber aonde conseguir as sketches. Porque sem as sketches, você não consegue fazer o que eu vou fazer hoje. Aqui tá as sketches. Eu vou quebrar isso daqui. Preciso de um martelo. Alguém tem um martelo? Não. Empresa três pedras pra mim, Ricardo. Eu vou fazer o décimo sétimo martelo dessa série. Valeu, Insônia. Acabei de dar pedra. É, então eu vou entregar o que sobra pro Ricardo. O Ricardo tá perdendo as tácia. O Ricardo fica perdendo as tácia, né? Tô me esquentando ali, mas eu tô de olho nela. É, tô de olho. Quando eu quebrar essa mesinha, vai cair as sketches que eu já entreguei pra elas. É por isso que eu tô quebrando, porque eu vou fazer essa mesinha justamente aonde iremos matar o boss. Rock and Lion. Tá, essa aí que caiu no chão, Ricardo, pode deixar porque é de outro boss. E... Ficou à noite. É, a minha luz vai acabar aqui. Venha até mim, eu tenho a luz. Ó, a outra guarda ali, ó. Bom, quem quer fazer as honras ali? Como os dois tem arma, eu vou de machado. Pode ir lá, fera. Quem quiser lá, pode ir lá. Vai lá, Ricardo. E o boss de hoje, o Ricardo, você... Você manja? Já treinou nele? Já andou matando? Então, já vi o pessoal matando. Eu matei no comecinho, quando ele saiu. Mas eu não manjo das estratégias. Porque na época, como era muito novo, né, o pessoal ainda não tinha estratégia pra matar ele. Ah, sim. E eu também não tenho muita estratégia. Já matei algumas vezes, mas... Sempre tancando mesmo. Só faltou mais cinco almas pra completar. Mais cinco almas? Perfeito. Bom, vamos então adiantando. Eu quebrei a mesinha lá. Preciso fazer outra mesinha dessa. Eu preciso de o quê? De uma pedra crafeitada. Madeira. E tábuas de madeira. Isso. E uma tábua. Só preciso de três pedrinhas. Eu devolvi a pedrinha pro pessoal, sendo que eu precisava da pedrinha. Eu acho que tem 40 pedras que eu peguei de uma mochila de alguém. Ah, tinha um monte lá. Sim, sim. Então a mesinha está pronta. Agora eu vou entregar pro Ricardo, que o Ricardo vai ficar encarregado das armaduras. Só falta o quê? Uma sketch. Essa única sketch, ela tá lá em cima. Pessoal, então aqui vai ser o local. Vou fazer a mesinha. Seguinte, você faz essa mesinha. É bem simples. Duas pedras cortadas, duas tábuas e quatro gravetos. Você entrega as sketches que eu peguei no vídeo passado. E entrego aqui. Abra uma bozinha. E temos os dois. Tá faltando um, porque eu deixei lá em cima. Ô, Insônia. Você sabe onde fica... É, esqueci lá em cima. Insônia, você sabe... Olha no mapa ali, tem uma fogueira no deserto. Lá tem mármore. Você faz essas estátuas de mármore aí? Você e o Ricardo? Ah, pode ser. Enquanto eu vou lá em cima pegar outra coisa. O bispo morreu. O cavalo, pelo jeito, vai morrer. Os dois estão... Travada. Você quer mais alma ou Insônia? Eu vou levar. Ah, pode ser. Como funcionam essas estátuas, pessoal? Você faz essas estátuas... Depois que você entregou esse sketch ali. E justamente na lua nova... A lua nova, pra quem não sabe, é quando fica sem lua nenhum. É o oposto da lua chia, onde a lua tá gigante. E pra saber se a lua nova é... O último é ímpar, que é um, sempre um. E o anterior é par. Então é 0, 1, 21, 41, 61. Sempre esses dias são a lua nova. Vocês devem estar pensando... Bruno, você vai chegar justamente no início da lua nova lá. Você não perdeu o tempo? Exatamente não, porque nós iremos realmente no último segundo. Porque a gente quer batalhar de dia. O importante é spawnar eles na lua nova. Eu tô correndo lá pra posse do Dragonfly pra me aquecer. Eu pedi... Ah, tá. Relaxa. Pode voltar aqui, Ricardo, que tem luz agora. Beleza. Ó, tem luz demais. Insônia, pode fazer o último. Vocês entregam a sketch. Coloca a pedra cortada ou mármore. E escolhe a última. Por que não tá aparecendo? Ah, o Ricardo... O Insônia conseguiu. Essas são as três estátuas. E vamos esperar no último segundo. Bom, o Ricardo... Vem aqui, Ricardo. A gente precisa da armadura. Oi. Tá, faz a armadura e joga tudo aqui no chão. Ou melhor, o capacete. Enquanto isso, eu vou fazer espadas das sombras. Nós iremos fazer a técnica... Tancar os bichos. Como tá no inverno, essas coisinhas aqui irão esquentar bem a gente. Então, não precisamos nos preocupar com isso. Tá, temos espada. Cada um pega umas duas aí. É, ó. Fiz a mesma coisa. Em relação ao capacete... Sei lá, pega um monte aí. Eu peguei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Um monte peguei. Em questão de revive, tem um revive ali pra baixo. Eu sou tão inteligente que eu usei toda o Nightmare Fuel. Todo. Só uma dica. Deixa alguém vivo no final pra reviver os outros, tá? Vocês estão preparados, meus amigos? Alguém já pegou a Dark Sword ali? Você quer os cactos? Ah, eu ia adorar os cactos agora. É que eu consegui onze. Valeu. Valeu, Ricardo. Ajudou bastante. Porque eu tô com fome e a sanidade um pouco zoado. E o resto eu vou deixar pra hora especial. Como isso tá bastante claro, já posso libertar eles, porque eu tenho medo de passar a hora e a gente perder eles. O esquema é o quê? Matar o cavalo, bispo e torre. Geralmente o pessoal queria que eu deixasse o cavalo por último. Mas hoje eu não tô com vontade, não. Bater o Yung já era. Os outros quebram automaticamente. Vamos de cavalo, então. Cavalo é aquela coisinha que tá ali no insônia aqui, ó. Ele morre bem fácil, porque cada um tá no level 1. E assim que você mata o primeiro, o que sobrar passa automaticamente pro level 2. O bispo está no level 2. O bispo está no level 2. Nessa fase. Uma, uma zalminha aí, insônia. Pode tacar, pode tacar. Eu acho que eu tô... Eu acho que eu tenho alguém na caixa. Tem mais não. Ai, vou morrer, vou morrer, Sônia. Vou morrer, morrer. Ai. Calma aí. Vocês não... Pode matar que eu assisto, vai. Não, pode deixar. Eu deixo vocês matarem, se vocês conseguirem. Vamos lá. Usa a alma aí, Sônia. Eu levei muito golpe. É um pouco difícil, hein, que droga. Sim. Agora o Sônia usa... Ah, ele tá usando armadura, né. Devia ter usado essa armadura, hein. É, então. Eu até falei no... Se eu poderia ter pegado. Quando que ele tá de vida? Ai, eu acho que ele tá com... Ele tá com... Tá na metade. Caraca. Pena que ele não dorme. Deixa eu ver se eu consigo ali. Se você precisar de cura, é só pedir. Tá, naquele revive ali, eu não... Eu acho que eu não... Que eu já usei. Eu tô precisando de cura. Ah, eu não usei, não. Tô com 29 agora. Eu acho que eu tô curando. Tá. Tá, segura o bichão aí. Acho que agora dá pra dar uma tancada. Segura o bichão que eu tô chegando aí. Para de bater pro Bruno dar o último golpe. Por quê? Ele tá meio morrendo? Tá. 94 de vida. Tá. 94 de vida. Dá o último golpe lá pro Bruno. Tá. Vem cá, vem cá. Pode deixar agora a minha vez. Os meninos amaciou pra mim e eu matei. O importante é ele morrer, sinceramente. O pessoal de casa assiste. Não deu. Eu acho que... Sem um quick drop é bem difícil. É. Porque, tipo... Eu ainda por cima com a armadura de mármore. Ele tinha que fazer a animação de ele andar pra botar uma no chão. Ele ainda anda além. Com a armadura. Sim, sim, sim. Ainda tinha a chance de ele bater em mim e cancelar a animação. É assim, pessoal. Eu sei que foi rápida aqui a coisa. Porque nosso tempo tava bem curto. O que que você faz? Você coloca a sketch. Você tem que colocar o tipo de material que você vai usar. E você precisa de pedra. Por exemplo, na próxima lua nova eu posso matar esse bode novo. O que eu preciso fazer é... Pronto. A estátua dele. Depois você escolhe um local aqui e já era. Foi bem rápido, mas... Mas isso aí. Aqui, ó. Pera aí, Sônia. Eu tô levando aí um monte pra você. O que eu preciso fazer é o que eu preciso fazer aqui. Ricardo congelou. Eu já virei um picolé aqui. Nossa, você vai conseguir mais arma do que eu necessito, hein. Realmente. Bugou, filho. Não conseguiu trabalhar? Ai, eu pedi uma luz aí e nem deu. Eita, morri. Agora eu tenho revive. Eu consigo fazer revive agora. Eu fui inteligente naquela hora. Eu gastei tudo. Falei, Sônia, que você ia pegar mais arma do que eu necessito? Então. Vai ter que fazer mais armadilha ainda. Eu preciso de ouro pra fazer. Tem ouro sobrando ainda? Tem. Eu deixei um pack sobrando. Tá. Bom, pelo menos já vieram os cachorros, então. Eu vou pegar um com elefante aqui. Aí vocês vêm aqui e comem aqui, ó. Quer dizer, se vier com elefante, né. E se eu enxergar. Posso matar mais aranha. Dá pra fazer ovo? Não. Eu vou lá matar mais aranha. Quer pegar mais alma, Sônia? Não, não. Tô de boa, tô de boa. Tô com bastante alma. Eu sou um pouco distraído. Às vezes eu pego mais alma do que devia. É um pouquinho complicado. Não sei, eu vou chegar aí na base. Deixa eu ver. O elefante, o elefante. Ah, veio Varg. Ah, caramba. Alguém tem martelo aí? Não. Ó, tem mel aqui. Mas já perdeu o martelo? Já. O martelo foge da minha mão. Pera aí. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Cuidado aí, rapaziada. Ah, não. Isso aí não invoca ela, não? Ué, não caiu. Invoca, mas... Não assim. Não caiu um mel. Tristeza. Tá, simbora. Vamos preparar. Isso aqui é meu lanche. Ah, vou pegar pra mim. Vou fazer uns dois revive, coisa que eu deveria ter feito antes, mas tudo bem. Ai, tá comendo. Mas é pra queimar mesmo. Coloquei ali pra queimar. Queimar cocô antes da luta da sorte. Inventei isso agora. Pessoal. Pessoal da sorte, pessoal usar isso como mania. Não. Guerreiros vão essa batalha. Não, mas não temos uma manã aqui pra queimar. Então, cancelem a batalha. Bom, comigo é assim. Vocês estão prontos? Se vocês não estão, já vai. Legal. Pra quem não sabe, você precisa de um chifrinho. Coloca nessa bolsa aqui no inverno. E já era. O bichão vem. Aí, ali, ali. Olha o bicho vindo. Onde que ele tá vindo? Pra lá? Aqui, ó. Essa direção. Dessa vez eu vou ser mais cauteloso. Vou deixar os meninos batalharem. Tá com arma aí, ô Ricardo? Das sombras? Tô. Enquanto eles estão lá batalhando, eu vou ficar aqui meio de boa. Não atrai pra mim, rapaziada. Vocês são um tanque. E o insônia... Eu esqueci de botar a armadura. Tá. Caraca. Primeira fase ele tem 10 mil. E na segunda ele tem 5 mil. Enquanto isso, eu ataco de longe, tranquilamente. Como eu já fiz isso em outros episódios. Rapaz, você estancando eles aí, eu não sou afetado pelos golpes. Eu ia dizer isso agora, mas eu fui afetado. Eu acho que o da rena, ela coloca em todo mundo. Todo mundo? Ou de fogo, né? Porque a de gelo não foi atingida ainda. Eu nasci pra ser o Arlen. Por que o Arlen? O Walter da vida mesmo, hein? Olha só. A sanidade minha começou a zoar já. Minha... Minha mochila... Infelizmente vai pro barulho. Ô, Ricardo, usa uma... Das sombras? Oi. Você não tá usando a arma das sombras? Eu tô usando não, Bet. Ih. Peraí. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda aqui, ó. Congelei. Lagou aqui. É, porque tá lagado. Ninguém trouxe panfute lá. Não. Vem cá, Bruno. Não, nem que eu sou da vida mesmo. Minha questão é de matar os bichos mesmo. Vou matar todos. Ai. Se eu conseguir um crampo sec é meu, hein? Capai. Vai ser uma briga pra esse bicho. O Ricardo foi embora com o bichão? Ah, não. Ele foi embora, né? O Krampus. Ah. Ah, não. Ele tá aqui. Susto. Quase morri. Deservido. Quem quiser. Traz aqui pra luz. O Rick... Ah, isso. Tá, beleza. Eu sei que vai acabar um pouco a sanidade. Ô, Insone. Usa também a arma das sombras. Tá bom. Ah, vou continuar batendo, mas eu... Congelo. Nossa. Isso aqui. Pessoal, vocês querem uma balinha? Eu quero. Tá. Ah, você só oferece agora. Muito obrigado. Ai, comi uma balinha. Pega uma e deixa pro... Deixa pro... O Ricardo. Então... Entrega pro Ricardo no inventário dele quando você conseguir. Aliô. Pega ali pro chão. Ah, ele já matou. Ah, eu achei que o... Você tinha morrido. Na verdade, quem morreu foi ele. O Rick já tá na segunda etapa. É, eu falei assim, nossa. O Insone falou que devia ter entregado pra ele antes e morreu. Eu falei isso? Você falou assim... Não, eu achei. Porque eu tava olhando na minha tela. Eu não tava olhando pra cima. Oh. Se quiser capacete também, avisa aí que... Tá tendo aqui. Não, não. Eu só tô precisando mesmo de armadura daqui a pouco. É, bate na rena não. Eu tô batendo na rena? Não, era eu. Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. Boa, gente. É aquele tipo de cara que ele tá batalhando com o boss. Tem que parar pra batalhar com o Klaus. Matei. Aham. Pode deixar a reninha viva, tá? Pode deixar as reninhas viva. Tá pegando fogo, bicho. Pegando fogo. Será que veio um crampo-saque? Aham. Que susto. Eu falei assim, será que... Quer ver que veio mesmo? Pessoal, já que vocês estão aí brigando, vamos lá matar um Varg lá. Vamos lá. Bora. Vamos, vamos, vamos. Eu não sei o que acontece. É um bug. Tá vendo aqui, pessoal? Não tá aparecendo as munições. Mas se eu tirar e colocar de novo, volto ao normal. É a hora que eu sou congelado. Você vai deixar pro final do vídeo abrir o... Isso, isso. É só matar o Varg e a gente já sobe lá. Já tô nele, já. Não tá nem graça. É, ele tá me caçando aqui. Nossa, ele tá com um monte de cara do gelo, hein. É, então. Por isso que eu não tô criando tão um stop não. Deixa que eu cabo com esses bichos se eu conseguir. Eu vou deixar ele dar o show de boa, mano. Eu vou lutar com o Rabat. Espanjola, espanjola. 800, 650. Nossa. Eu falei assim, nossa, tirou os 50 da minha vida por quê? Pô, ajuda aqui, fera. Acabou o capacete? Não, eu estava sem capacete. Ele tá morrendo, viu? É só dar umas duas porradinhas. Tá, eu vou matar ele agora, ó. Agora, hein. Agora, morri. Morreu. Morreu. Nossa senhora, tudo em mim. Sônia, você me curou linda agora, hein. É. Eu vi que... Eu tava vendo sua vida, tava baixando, aí eu falei, deixa eu pegar todas essas mãos aqui e deixa cair. Deixa eu ajudar o Bruno System. Deixa eu ajudar o Bruno System. Rapaz, a gente tá farmando um monte de coisa aqui, hein, cara. Então. Tá cheio de gente agora. É, dente não é aquelas coisas que já tem um monte. Cara, é... Tem muita gente hoje em dia que não tem dente. Não, é. Exatamente, né. Você quer o quê? Que a gente faz uma doação? É, então. Caraca. Aí sim, rapaziada. Só pra comentar mesmo, eu tô sem capacete, se alguém puder me emprestar um. Eu empresto até dois, tá aqui, ó. Muito obrigada. Agora sim eu posso tancar esse vídeo. Nada. Peraí, 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 peraí. Cadê tu? Cadê tu? Ai, como eu amo esse cajadinho. Eu quase nunca faço ele. É, mas agora... Agora você vai ter que fazer. Olha aí, quanto Nightmare feel. Rapaziada, vamos pegar essas carnes e vamos lá pro presentinho, porque é a melhor parte. Nossa, espécie. Finalmente, vamos lá. Onde está a chave do Klaus, que eu não faço a menor ideia? Imaginei que você ia perder. Por isso que eu peguei pra você. Acho que eu ia perder. Ah, sei lá. Já pensou a maldição do martelo vai nisso? Então. Ah, chegou o monstro das sombras aí. Cadê vocês? Aqui pra cima, aqui na bolsa do Klaus. Bruno. Tá, não conto spoiler, tá? Eu sei que você já viu com o Show Me aí. Pô, bicho. Dá paz pra gente. Tá, vamos lá. Então, senão eu nunca vou conseguir. Olha só. Tem um presente muito especial pra tu. Olha, o bico do Malbatross. O olho do Jerklops e o ovo. Nossa Senhora. Tem uma escrita aí que vai ficar doida comigo. O Bruno Sist já conseguiu dois ovos nessa série. Tem um presente pra você, Bruno. Ih, não. É aqui no Presentes? É, exatamente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Conseguimos um Krampusack. Caraca, conseguimos. Olha, vocês fizeram parte do momento histórico da série hoje, hein. Krampusack. Caraca. É a primeira vez de alguma série sua que você consegue o Krampusack, né? Aqui, em série, eu acho que sim. Assim, no single player eu já consegui, né? Matando o Krampus lá no vulcão. Ah, sim. Mas, no together é a primeira vez. Só pra resumir aqui, pessoal. O boss que nós matamos, eu consegui um coração, uma armadura e uma espada. Armadura e espada não é nada demais, você consegue fazer tranquilo. Mas esse coração é importante. Por quê? Junto a esse coração, aqueles esqueletos que eu encontrei nas cavernas, você monta o boss e entrega o coração. Mas tem dois problemas. Tem que ser no local certo e tem que ter uma chave. A chave nós não encontramos. A única coisa que falta é o local onde nós reanimaremos o Ancient Fee Weaver. Essa é a última coisa que eu preciso fazer. E também chamar uma equipe pra me ajudar, né? Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ricardo, muito obrigado pela sua ajuda e pela sua sorte. Eu que agradeço, Bruno. Obrigadão aí pelo convite. Pessoal, eu vou deixar o nome do canal dele no canal roxo lá, na descrição aqui. É só copiar, jogar no Google aí que vocês encontram. Ou vocês digitam lá mesmo. O YouTube é o mesmo nome, Bruno. Sim, e lá tem o link, né? É. Eu deixo o link do canal dele e também o nome lá pra vocês deram uma passada. Ele faz live todo dia, né? Todo dia. Ah, todo dia vocês encontram lá. E, na verdade, quem deu sorte foi queimar aquele Manor. Vocês querem ganhar uma Crump Sack? Queima lá uma Manor antes da batalha que dá sorte. É. Insônia... É, você pode fazer um santuário de Manor. Exatamente. Insônia, muito obrigado também pela sua presença, pela sua ajuda aqui, como sempre. De nada. Eu estou grato por estar participando da série. Opa, que isso, Insônia. Tamo junto, pessoal. Eu vou sair no meio dessa bagunça aqui porque eu não sei onde eu coloquei a minha espada e eu vou ter que comer carne de monstro. Só que eu vou ter que comer carne de monstro assada, porque comer assim não vai dar não. Ah, é... Bus... Toma só de Alibim. Eu dei duas borboletas aí pra você. Ah, valeu. Então, pessoal, fui. Ricardo, fica aqui onde eu estou, ó. Aqui, ó. Bem onde eu estou. Pode ficar no meu lugar. Meu Deus. Eu vou aproveitar e já vou formar alma aqui, né? Nossa, tá vendo o bicho aqui? Eu vou morrer agora. Ah, ataca ele. Ataca ele, ataca ele. Ai, 12 de vida. Eu vou morrer. Ataca a alma aí. Ai, morreu. Morreu, o Ricardo morreu. Joga a alma aí, Insônia. Joga a alma aí, Insônia. Joga a alma aí, Insônia. Eu não estou com um capacete. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu acho que eu não vou ser o único desse cemitério. É. Ah, eu estou sem arma. Tá. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Lança. Tá. Tem um rambete já. Eu acho que eu distraio os bichos da sanidade. É fácil. Não consigo assombrar eles. Ah, cara. Eu não sei o que acontece. Vai. Tá. Não existe o meu, não. Joga uma alma aí. Continua jogando a alma. Você acredita que eu estava procurando minhas alma aí quando eu vejo no meu... Me... Faz sombra aí. Calma, faz sombra aí. Vai. Vai, vai. Apaga a louca. Você pagou o nosso negócio, mano. Aí é trollagem demais. A luz é pra durar 30 dias, ele vai lá e usa. É o terceiro convidado que apaga a nossa star color. É promoção aqui. Ah, já nasceu algo. É, pessoal, vou ficando por aqui, então. Até a próxima, hein. Falou.